Hoje lhe vi passar E depois daquele olhar Que a gente se lançou Ficou mais do que evidente No meu consciente a vontade de você Foi motivo, foi olhos nos olhos Foi melhor que a encomenda Porque além de linda e bela Sua humildade realmente é o que te revela Ei mulher, de você só quero amor E mais nada Ei mulher, de você só quero amor Pra eternizar essa balada Ouvir você dizer Eu sei que não foi pra mim Mas só de olhar pro seu rosto Já sinto desejo Sua boca, seu beijo Você disse que adorava o verão Disse que amava o sol Queria ver qual era da paixão Numa dessas noites de luar Não quero ser apenas a estação Deixe-me ser só o seu Pra toda noite que a gente se encontrar Só rode o sentimento e a tal da lua cheia Ei mulher, de você só quero amor Amor, amor E mais nada Ei mulher, de você só quero amor Oh 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 Em mulher, de você, só quero amor, só quero amor, nem mais nada. Em mulher, de você, só quero amor, só quero amor, nem mais nada. Amém.